. Assim foi registrado o boletim de correção do Banco ao Norte, do Banco da Vida, que na manhã de ontem já começou a investigação da localização e identificação dos autores das postagens. A postagem foi identificada a pessoa, a casa foi localizada, visto, olhada, registrada, para ver se era localizado algum material, seja de mídia, celular, computador, etc, armas brancas, armas de fogo, roupas, etc, que vinculasse ao texto que havia sido postado no LATAC. Nada foi localizado nesse primeiro local que remetesse a LATAC, dessa mais efetividade ou mais credibilidade, a LATAC seria na Escola do SESA, que foi comunidade. Na sequência, já à noite, final da tarde à noite já, localizado o segundo endereço, nós não divulgamos a forma de investigação para localizar esse endereço exatamente para o cliente de investigação. Todas as pessoas, no primeiro caso, era um candidato, que foi presente para a DIP, juntamente com os pais, ele assumiu a postagem, palavras dele disse ao final do 14 de março, brincadeira com o Augusto, porque, palavras dele, aspas, a LATAC estava de muita hipocresia, ouvindo essa comoção toda, esse fato que ocorreu em Suzano, diante de tantos problemas que o Brasil e o LATAC passam. Era uma questão dele, achei que foi uma hipocresia, essa comoção toda, essa tensão da imprensa e da mídia toda é só em relação a Suzano, muito bem. no segundo, da mesma forma, historiado a casa, nada localizado, todos foram trazidos para nós, os moradores da casa, mãe, mãe, filhos, etc. A máquina utilizada, eu sou sem limitação de uma máquina, é a da casa, então se não tem contestação de que o computador usando a postagem é aquele que está naquela casa, então é no segundo caso do ano, não é? se não tem contestação. E a gente está fechando a investigação ainda dentro, contando, ainda não, mas vai fechar, um dos integrantes dessa família, obviamente. Um dos integrantes da família já possui um histórico de perfil falso, postagens falsas, não nesse sentido, mas para ofender pessoas, para atacar com a mal de outras pessoas, ela criou um perfil falso e posta mensagens nesse sentido. Não nunca de ataque a escolher, porque agora vem uma onda de ataques, de postagens com a referência Suzano, e pelo mundo dá isso. E houve essa aderência, né? E ela aproveitou o segundo momento para isso. Nesse momento para isso. E hoje também há mais algumas postagens que se referem também a ataques, etc. Mas a maioria delas, uma delas não é a postagem na penúcia, que poderia matar numa escola, e outras que foram, hoje, em cima daquela de ontem. Então, tudo que se tardou, foi a primeira de ontem, que era uma situação mais menor. Aí a segunda, replicou, que era essa pessoa que a gente fosse menor de idade, ou uma maior de idade, que é a 661 local, a gente não está fechando ainda, a gente pode afirmar para vocês qual deles fez a postagem, mas foi na casa, nessa residência. Existe a questão de que o P.O., o registro do P.O. foi feito por ameaça, mesmo porque, vocês têm que entender que a legislação brasileira, muita gente está falando de terrorismo doméstico. Não existe essa... essa publicação... à legislação brasileira. O crime de terrorismo, ele é... tem a finalidade, ele tem a motivação de filho político e religioso. Então, não dá enquadramento. Esse ato de ontem. Essas postagens não dão esse enquadramento. Vai cair na justiça. Ameaça imprime pela lei com os dados leve. se o menor, no caso, respondendo pelo ato infracional e não pela ameaça, que equivale à ameaça, mas é a ato infracional. Em tese, não cabe pedido de apreensão do menor. Estou falando isso legalmente. Legalmente. a decisão, a gente viu, não sei se tem uma percebendo, que foi recusada do terceiro autor identificado. A idade? A idade do outro 14 anos. No segundo caso, ainda não há identificação do usuário especificamente, né? Só a geolocalização. Mas a suspeita do menor e menor? Sim. No segundo caso. Não. A princípio, não há essa ligação. Não há essa ligação? Não. E são bairros distintos. E realmente isso não se identifica aí a esse vínculo. Nesse segundo caso, o autor deve ter visto a primeira postagem? Em cima dessa primeira postagem... O segundo ele pegou? Pegou. E a ISK... Desculpa. Só para falar. Escreve ser melhor. Foi o terceiro ou o segundo caso que surgiu hoje? É do massacre ao César. Que dá até a noite do professor, de um... Na noite de ontem. Tá? Mas é tudo do César. Do César. No terceiro então? Existe uma última e é uma outra escola. Tá. As anteriores do César. Agora, a linha de investigação também parte se eles têm alguma ligação com grupos extremistas da internet, independente, seja a questão racial, religiosa... Todos os aparelhos e celulares foram apreendidos, investigados... Do outro ponto. Foram encaminhados a perícia. Estamos no aguarda dos laudos policiais. Mas podemos adiantar que pelo que a gente verificou, não há essa característica. E como o doutor Cadiel falou, nós tivemos a distoria das resistências, não achamos nenhum material que tenha conotação com terrorismo. Então, nada de arma branca, de fogo, nada assim. Qual a orientação da polícia para a escola? Agora, como lidar? A orientação da polícia para a escola é exatamente que o César, de uma forma muito proativa e preventiva, aliás, o César e os pais de um aluno que tomaram conhecimento da postagem através do próprio filho, que eram de lá, que registraram, ou seja, deram conhecimento da polícia de forma imediata. Isso possibilitou que a polícia civil conseguisse antecipar os fatos para a investigação e chegar ao público, não é? O recado da polícia civil é, nós monitoramos as redes sociais e, de qualquer forma, a comunicação e o grupo, a aventura, então, se houver alguma postagem nesse sentido, nós temos conhecimento, então, antecipamos a investigação, o César e o César está produzindo isso, para identificar o outro, e aí estancar o problema eventual da ação violenta. Então, para Stephen, por mais que, porque assim, agora, tem essa coisa aí, todo mundo vai na outra também, né? Tem muitos estudantes que fazem isso. Agora, assim, em nenhum caso de surgir uma nova coisa assim, o pai deve fazer o policial com ele, você não vai dar conhecimento disso. Nós vamos centralizar tudo na dica. Certo. Tá? Então, não só o policial de concorrência, mas a comunicação é mais importante ainda. Seja por um policial de concorrência, seja por qualquer outra forma, nós temos reconhecimento, senão a gente não consegue estar com isso. O que acontece com esse adolescente agora? Ele não deve ficar detido, né? Mas o senhor sabe que vai ser afissado na escola? O que acontece com ele? Aí, por conta da escola, o que vai acontecer é que esse procedimento que foi formalizado ontem aqui, coletivas, revisão de perícias dos aparelhos, relatório da investigação, locais, concluídos, já que vai ser muito espaço de tempo, será que também é uma maior defesa que a gente tem ou por ser menor com relação ao primeiro caso. Se vingar, se vingar, você pode ser menor, da mesma forma que a semana que é uma maior defesa, se fechar com maior cuidado inteligente da família da residência, vai que vai ser menor, da mesma forma que a gente tem ou por ser menor.